Música Oi pessoal, tudo bem? Bom, ainda estamos no comecinho do ano e como no outro vídeo que eu postei sobre você guardar os seus sonhos dentro de uma caixinha nesse você vai ser motivado a poupar o seu dinheiro pra realizar esses sonhos que estão dentro da caixinha eu creio que todo mundo que está assistindo esse vídeo gosta de viajar eu pelo menos amo e quem não ama né gente, viajar é maravilhoso as caixas cópias ficaram lindas e eu dei uma de presente pra minha prima que fez aniversário e como ela está estudando turismo, essa caixinha cobrou muito bem com a profissão dela e eu fiz uma pra mim também da Disney que ficou muito linda e vocês vão conferir aí no vídeo para o vídeo não ficar muito curto, eu vou ensinar vocês a fazerem um porta lápis de mapa pra combinar com a sua caixinha cofre antes de irmos ao tutorial já se inscreva aqui no canal e já ative as notificações pra você não perder nada fez tudo isso? então vamos ao tutorial! eu comprei essa caixa de MDF em formato de cofre por isso eu encontrei esse corte na parte de cima e a caixa eu quero usá-la na lateral ou seja, o corte vai ficar na lateral também e daí eu comecei tirando a etiqueta o vidro e dando uma limpada por dentro antes de começar a pintar e pintei a caixa toda de preto com essa tinta que vocês estão vendo aí eu não pintei nessa parte porque é onde nós vamos colar a imagem então não teria necessidade nenhuma de pintar eu imprimi essa imagem de mapa mundi e colei dentro da caixa com cola branca de artesanato e aí com o paninho eu fui tirando o excesso de cola que ficou nas laterais imprimi esse aviãozinho em papel adesivo e colei no mapa eu imprimi a frase para grandes viagens em um papel adesivo transparente e colei tudo no vidro o ideal seria as palavras ficarem por dentro da caixa mas se você preferir você pode ir numa gráfica e pedir para eles imprimirem do lado de dentro aí é só colocar o vidro novamente e a caixa já está pronta ficou uma graça né gente e essa da Disney que ficou maravilhosa também eu fiz para mim que lindo adorei adorei muito gostou? gente amei é igualzinha da imaginária não é? aham mostra aí o presente ae para o porta lápis você vai precisar imprimir esse mapa mundi e vai recortar daí eu fiz o contorno dele no papel paraná e recortei dois e eu recortei dois pedacinhos também de papel paraná no tamanho de 12 por 6 e mais dois pedacinhos menores no tamanho 7 por 6 e pintei todos eles com essa tinta verde PVA mas vocês podem usar qualquer outra tinta que vocês quiserem pode ser tanto guache quanto tinta para artesanato e daí eu colei a imagem do mapa mundi no papel paraná e recortei o excesso que ficou nas laterais agora nós vamos começar a montar o porta lápis então passe cola quente de uma ponta a outra e cole o maior pedaço que seria o de 12 por 6 e para as laterais vamos usar os menorzinhos daí você vai colar desse jeitinho que você está vendo aí vamos precisar também de mais um pedaço para cobrir a parte de baixo e para colocar a última parte eu usei cola de artesanato porque se fosse com cola quente não ia dar muito certo e a cola seca muito rápido então essa me ajudou bastante agora é só você colocar todos os seus lápis e suas canetas e nas laterais você pode colocar branquinho, apontador, borracha o que você quiser dá para colocar bastante coisa então esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa o seu like aí já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse ative as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau